Fala aí moçada! Hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre um assunto muito importante Sobre pneus de caminhões Olha só esse caminhão que está passando aqui ao meu lado Prestem atenção É um caminhão toco, um Volvo E olha a carreta Três eixos Com pneus Simples Não são rodagem dupla Não tem rodagem dupla Isso é o padrão aqui na Europa Todas as carretas são assim Observe bem Pneus simples Não é rodagem dupla O cavalo é toco Não são trucados os cavalos 99% dos cavalos aqui são assim Tá certo? Então é isso que acontece Olha aí É um Volvo 480 Uma super máquina No Brasil Todas as carretas São Com rodagem dupla Pra que uma rodagem dupla Em uma carreta? Se aqui na Europa Todos os caminhões São rodagens simples Carrega 22 23 toneladas Numa boa Na maior segurança Então a impressão que dá É a seguinte Tudo no Brasil Gira em torno da grana Né? Então aí existe aí O lobby das empresas De pneus De mecânicas De autorizadas De autorizadas Carreta tem que ser Com rodagem dupla Né? O cavalo tem que ser toco Senão não dá conta Dá conta sim gente Aqui na Europa Pra todo lado que você vai É assim O negócio funciona Dessa forma Então por que que tem que ser Rodagem dupla Cavalo tem que ser Trucado Tem nada disso não Então por isso Que você paga aí no Brasil Um valor muito alto Pra manter o seu Caminhão Pra Fazer as manutenções Ninguém dá conta São muitos pneus Aqui O conjunto completo Da carreta E o cavalo São 3, 6 7, 8 9, 10 11, 12 pneus Aí no Brasil São 22 pneus No mínimo Pra uma carreta Que faz o mesmo trabalho Que faria Aqui na Europa Uma carreta Com rodagem simples Então vamos observar Isso aí Tem coisa errada Vamos brigar por isso aí também O pessoal tá brigando agora Pelo diesel Mas tem coisas maiores Pra brigar também Isso aí É lobby das empresas São as empresas Que querem faturar Em cima do coitado Do brasileiro Do caminhoneiro brasileiro Vamos abrir o berro aí Novamente Isso não pode ser assim Não pode ser assim Aqui você tem estrada Aqui você tem Uma estrutura fora de série Vou mostrar aí pra vocês Tudo bem Essa aqui é uma estrada pedagiada 90% das estradas Aqui em Portugal São pedagiadas Aqui a gente fala Com portagens Você não vê um buraco Não tem um buraco É uma pista É uma pista de corrida Isso aqui Era essa informação Que eu queria passar pra vocês Depois eu vou fazer um vídeo Do caminhão que eu trabalho Pra que vocês vejam Mais de perto Detalhes De como funciona A bagaça por aqui Tá bom? Se inscrevam no canal Por favor Me ajudem aí A fazer o canal crescer E tenham todos Uma ótima tarde Fiquem com Deus E vamos que vamos Porque o bicho Tá pegando Grande abraço